Sucesso do TV Hoje eu acordei de peito aberto Pensando se a gente vai dar certo Por que você não fala de uma vez E acaba esse mistério? Eu passo o dia no meu celular Esperando a mensagem confirmar Que agora a gente não tá mais ficando e já tá namorando E se você pedir pra mim uma prova de amor Eu me caso hoje, quando você me leva eu vou Não quero mais ficar sozinho, a noite faz tão frio Naquele beijo o coração se apaixonou Te juro, na vida te dá valor O amor me pegou de repente Quero você pra sempre Ô morena linda que me alucina Teu beijo me fascina Quero você menina Pra sempre ao meu lado Eu quero amar e ser amado Ô morena linda que me alucina Teu beijo me fascina Quero você menina Pra sempre ao meu lado Eu quero amar e ser amado E deixa ser seu namorador O TV chegou Chegou E se você pedir pra mim uma prova de amor Eu me caso hoje, quando você me leva eu vou Não quero mais ficar sozinho, a noite faz tão frio Naquele beijo o coração se apaixonou E juro, na vida te dá valor O amor me pegou de repente Quero você pra sempre Oh morena linda que me alucina Teu beijo me fascina Quero você menina Pra sempre ao meu lado Eu quero amar e ser amado Eu quero amar e ser amado Assim ó Oh morena linda que me alucina Teu beijo me fascina Quero você menina Pra sempre ao meu lado Eu quero amar e ser amado Eu quero amar e ser amado Oh morena linda que me alucina Teu beijo me fascina Quero você menina Pra sempre ao meu lado Eu quero amar e ser amado E deixa ser seu namorador E deixa ser seu namorador